Oi meus amores lindos do meu coração, gente, tô começando o vídeo assim, arrumada Eu tava me arrumando, o Rick tava arrumando o Riker, arrumei a Giovanna Nós estamos saindo, a neve tá derretendo Tô muito triste, fazem duas semanas que eu não gravo pra vocês Eu já estou de 36 semanas E hoje eu decidi... É, vou fechar a porta, gente, não tá frio, frio, frio Dá, acho que tá fazendo uns 0 graus, mas é que ontem fez menos 7, antes de ontem fez menos 14 Então tava bem frio a semana passada, então hoje quando vai aumentando um pouco a temperatura Ai, tô com muita falta de ar Tá ficando melhor, o que foi? Vem cá pra mamãe ajeitar, vem cá, vem cá Então, enfim, gente, vocês já viram aí o título, né? Hoje eu vou fazer a mala maternidade, na bala não, a bolsinha da Lucy É, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, acredito que em vários estados Ali, ó, atrás, ó A sua meia tá ali atrás Behind, behind Não é requerido levar tanta coisa pro neném Tipo, fralda, lencinho, essas coisas não precisa Até porque o hospital acaba dando muita coisa Então eles acabam dando fralda Eles acabam dando um lencinho Até algumas roupinhas você não precisa levar Eles falam, só vem com a roupa Que é pra vir pra casa A roupa do bebê de sair do hospital Porque, assim, o bebê não vai sair pelado, né? Porque boa parte do tempo, no hospital O bebê, ele fica com uma roupa E com os foros que o hospital próprio dá Entendeu? E você vai trazer pra casa essas roupas A toca Então, assim, o hospital, ele acaba dando Disponibilizando roupas Produtos de higiene pro neném Essas coisinhas Então eu não vou levar, tipo Não vou levar coisas que eu não vou usar, entendeu? Eu vou fazer que nem com a gravidez da Giovanna e do Riker Levar aquilo que... E eu acho que ainda levei muita coisa pra Giovanna Que eu nem usei lá E levei muita coisa pro Riker Que eu acabei nem usando Então, eu vou levar o que é... O que eles pedem pra levar Nada, no caso Nada, né? Mas Eu vou levar o cobertor Vocês vão ver Eu vou fazer tudo bonitinho Vou deixar já prontinho Agora, pra mim Eu vou fazer só semana que vem E aí eu mostro semana que vem Por quê, gente? Porque eu tenho que comprar algumas coisinhas A gente tá indo agora no mercado Mas a gente tá indo no Sam's Club Como eu tô com muita falta de ar Eu só queria sair de casa E o Rick tá de folga O que eu falei? Vamos só dar uma andadinha no Sam's Club E vamos voltar pra casa Ontem a gente andou também Até me ajudou Nem contei pra vocês que eu fiquei doente, né? Três dias com febre Três dias resfriada Não era nada assim Demais, né? Porque Tá tendo resfriado Todo mundo tá pegando esse resfriado Colegas, próximos Amigos Vizinhos Família Todo mundo tá com esse resfriado Todo mundo tá com esse resfriado O meu durou praticamente Três dias Eu tô melhorando hoje Tô com minha garganta um pouco arranhando Mas Tá melhor Giovanni e Reich foram os primeiros a terem Eu não sei nem como Porque não veio quase ninguém aqui Já fazem duas semanas que eu não gravo pra vocês Eu achei estranho, né? Aí eu vou finalizar Há 36 semanas Enfim Nossa, gente Eu tô com Eu tô muito ofegante Muito, muito Antes nós vamos passar no hospital Que o Rick trabalha Porque como eu fiquei resfriada E ele ficou com esses dias de folga Graças a Deus Ele teve folga nos dias que eu fiquei doente Menos no primeiro dia Que eu fiquei doente mesmo Que foi horrível Primeiro dia doente Meu Deus do céu Era febre Era corpo mole Duas crianças pra cuidar Comida pra fazer pra eles Graças a Deus Eu deixei arroz e feijão pronto Fiz arroz e feijão Temperei o bife Então a gente foi comendo na semana Até sobrou um pouco Fui dando pras crianças Mas foi uma luta, sabe? Coisas básicas do dia a dia Pra mim era um Um sacrifício muito grande Sabe? Você tem que levantar Enfim, foi muito difícil Ficar sozinha com eles doente Não gravei porque não tem como, né? Nessas horas a gente não consegue Lembrar de pegar a câmera e gravar Mas foi muito difícil Só que no dia seguinte O Rick, ele teve folga Ele teve folga ontem Antes de ontem Ontem Ai, tô confusa agora Então ele vai precisar fazer teste da Covid Pra ver se é, né? Mas não vai ser Porque não tem como ser Entendeu? Enfim, a gente tem que ir Porque o Rick vai ter que Ele tem que Que tá no hospital No horário que eles falam Então ele tem que fazer um dia antes de trabalhar, né? Pra ver se sai o resultado Eu acredito que não é Porque Não tem como ser Eu não fui sair, sabe? Eu não saí Não veio ninguém aqui em casa Ninguém mesmo Quando eu falo não veio ninguém Não veio ninguém Só se eu peguei do ar Respirando Quando eu abri a janela Então não tem como ser Foi um resfriado mesmo Eu acho Vamos ver, né? Aguida positiva Aí não sei Mas ele tem que fazer Porque como ele trabalha na área da saúde Ele tem que estar fazendo teste toda hora, né? Praticamente toda hora Mas o motivo Porque eu fiquei doente Gente, eu tô muito ofegante Sério Ah, outra coisinha também Que eu quero atualizar vocês É que a Lucy Eu vou contar isso depois Não, vou contar agora A Lucy, ela tá chutando muito a minha costela Ela coloca os dois Ela fica com um pé aqui Aí depois eu mudo ela pra cá Ela vem pra outra costela Gente, eu choro Eu grito de dor, de verdade Tá até falta de ar Tava falando com a Katia Administradora do grupo E ela falou que também Foi assim com a filha dela Mas ela não lembra do filho dela Ter colocado o pé na costela E parando pra pensar Eu não lembro do Riker Ter colocado os pezinhos na costela Eu não lembro de reclamar De ele colocar o pé na costela Eu não lembro de chorar E falar pro Rick Ai, Rick tá doendo Sabe? Eu não lembro do Riker Ter feito isso Mas eu lembro muito da Giovanna Uma situação Eu morava na casa da minha sogra Eu tava mexendo no celular Deitada na cama O Rick na minha frente Jogando no computador Gente, eu dei um grito Ele até se assustou Ele achava que eu tava parindo Eu não sei Eu não sabia o que era aquilo Eu falei Rick tá doendo muito E aí eu me toquei Que ela tava com um pezinho aqui A Giovanna na costela A Giovanna fazia muito isso E a Lucy tá fazendo muito Mas o Riker Eu não lembro dele fazer Então assim Será que é coisa de menina? Acho que não, né? Com certeza não Mas o meu filho não fez Não lembro de... Eu não lembro mesmo, sabe? Eu olhei que a gravidez dele Foi mais recente do que a da Giovanna Mas foi tão marcante da Gigi Que não tem como esquecer essa dor E a mesma coisa com a Lucy E ela tá colocando muito pé Na minha costela É até engraçado Mas dói muito, sabe? Eu acho que ela gosta De ficar brincando Com esses ossinhos aqui É isso A gente tá indo lá no mercado Vou mostrar pra vocês E eu tô muito animada Tô muito animada Porque falta pouco Pra ela nascer E agora eu sinto Que falta pouco E eu tô ficando Cada vez mais feliz Mais animada Eu sei que vai ser cansativa Vai ser um trabalho a mais Mas assim A gente tem que focar No que é bom Porque se a gente foca Só tipo Nas partes Ai Difícil e negativa Parece que a vida Ela fica um atraso Então assim Eu não gosto de ficar focando Ai que vai dar trabalho Que vai ser isso Que vai ser aquilo Não gosto, sabe? Se você é uma pessoa Que foca nisso Sério Não sei como que você consegue viver Só focando no No lado Negativo e difícil da coisa Eu gosto de focar sempre No lado bom Às vezes a gente não consegue, né? Mas eu sempre tento, gente Então eu sei que vai ser Mais difícil com três crianças Eu sei É uma coisa que a gente sabe Mas assim Pra que focar no lado ruim? Sabe? Vamos focar no que é bom Aqueles momentos que passam Tão rápido De recém-nascido Que a gente não foca Eu lembro que Gente, a Giovana já tá Quase quatro anos Quase dois anos Olha o tempo voou Mas parece que foi ontem Se eu fecho meus olhos Parece que eu fui ontem Que eu tive ela Parece que eu fui ontem Que eu tive ele Que amamentei E aquela dor De amamentar os dois, sabe? Então assim Foca no que é bom sempre Porque o lado ruim das coisas A gente já sabe Que vai presenciar Só vai ter Os desafios, né? Da vida Mas pra que ficar focando Nos desafios? Vamos focar no que é bom Porque assim a gente tem Mais força e ânimo Pra superar E vencer Os desafios Que a vida vem Trazendo, né? São três horas da tarde O Rick fez um café da manhã Maravilhoso pra gente Meu Deus Tava tão gostoso Ai Peguei a jaquetinha das crianças, né? Porque tá mais friozinho Ó, que quentinha essa jaqueta Gente, não acredito Que era R$140 Eu paguei Acho que R$29 Ou R$20 Da TJ Maxx Do Riker A da Giovanna também É bem quentinha por dentro Olha As duas são muito quentinhas Muito boas pra eles Usarem no inverno A gente já saiu ontem Tirei fotos com ele lá fora Brincaram na neve Enquanto tinha neve, né? Não tava derretendo Mas hoje é outro dia E eu vou Eu tô gravando esse vídeo Mas eu nem sei Quando eu vou postar ele Porque eu vou deixar vídeos prontos Quando a neném nascer Pra eu não ter o trabalho De ficar me preocupando com o vídeo Sabe? Então eu só vou, tipo, soltando Vou deixando programado E vai indo automaticamente Porque eu sei que vai ser Muita correria pra mim Quando ela nascer Com relação ao canal Então eu tenho que me programar antes E eu preciso me programar Porque só voltam três semanas Pra ela nascer Então eu tenho que deixar vídeo prontos Programados Pra ir soltando Conforme o tempo, sabe? Porque eu não vou ter, tipo O ânimo à disposição Porque eu sei que eu não vou dormir à noite E com o bebê Até se adaptar com a nova rotina Vai levar muito tempo Então vai levar um tempinho aí Enfim Não sei como vai ser Mas eu não quero deixar o canal parado Então pra não deixar o canal parado Eu preciso me esforçar Editar vídeo agora Enquanto ela tá na barriga E dar, né? Porque as crianças aqui Já tem a rotininha delas Eu já sei qual é a rotina Da Gigi e do Riker Já que estabeleci essa rotina com eles Então fica mais fácil Mas a Lucy Vai ser uma fase nova pra gente A Giovanna tá super animada Ela chama de meu bebê Mamãe, quero dar um beijo no meu bebê Na minha menina Ela fala Quero dar um beijo na minha menina E é isso, gente Vamos Rick, let's go E ontem Eu fiz um bolo de chocolate Que todo mundo gostou Tava bom Não tava Meu cake Foi super bom Porque se não fosse bom O Rick não iria comer três pedação E ele comeu três pedação E aí eu fiz com ganache Ficou muito bom Quando chegar em casa Eu mostro que ainda sobrou bastante E ainda tenho que limpar a cozinha Eita, caiu alguma coisa Mas é isso São três e trinta e seis No carro tá marcando quatro e trinta e seis Mas tá errado o relógio do carro Eu tô com uma pastilha na boca pra ajudar Eu tô me sentindo bem, sabe Eu não tô espirrando Eu não tô com o nariz escorrendo Eu não tô tossindo Mas eu só tava, tipo No começo eu tava Quando eu comecei a ficar doente Agora eu tô me sentindo melhor Então Que bom, né As crianças estão aqui Jogi colocou o cinto Coloca o cinto Mami Depois Tá bom Coloca o cinto agora, vai De cima e embaixo, tá Não é só o de baixo não Tem que ser o de cima também Tá bom Tô esperando Coloca aí, tá Meninão tá aqui Eu amei a cor desse batom A Giovanna tá pedindo pra eu mostrar Ela na câmera com o cinto Que ela colocou Parabéns Gente, fala parabéns Comenta aí Parabéns, Gigi E a minha batatinha Tá fazendo o que Meu batata É o Riker Mas é isso Olha só o sol Tá vindo bem no meu rosto Não é daqui não, tá É dali do retrovisor É isso, né, gente Ai, é sério Final de estação A gente só Não quer fazer nada Sério Fala assim no sentido de sair Zero ânimo pra sair Harley is harling Harley is harling É um trava-língua É o nome do filho da Daniele, Harley Não, tá com frio, né Não, tá com frio Aqui 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 Não 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 É Aham É É A Gigi tá com frio? Não Não, tá quentinho no carro, né E o Riker Também não E a mamãe Também não Que tá indo lá A Giovanna vai usar o banheiro Então ele vai levar ela Põe a jaqueta E eu vou ficar no carro com o Riker Meu amor Você vai ficar aqui no carro, tá Com a mamãezinha Vamos ouvir música Vamos ouvir música O jumento descobriu Que era um gênio Música Não, Riker Não, Riker Meu amor Olha aqui Você vai ficar aqui com a mamãe Não Por quê? Não quer ficar com a mamãe Say bye daddy Bye Gigi Bye Peraí que a mamãe tem um docinho pra você Ó Tem isso daqui Gente É docinho É salgado É uma bolachinha salgada A única coisa que faz para ele, né Distrair É gostoso É bom É bom Sorri pra mamãe Sorri Sorri assim, ó Ai meu Deus É muito lindo Sorri de novo Pra mamãe Sorri A mamãe ama Deixa eu dar um zoom Peraí É um zoom Porque a mamãe ama demais Esse menino Sorri pra mamãe Sorri Aquele sorrisão Faz aquele sorriso Assim, ó Ai que neném gostoso Eu amo Sorri pra mamãe Sorri Ai gente Eu sou apaixonada Ops, eu sou apaixonada Por esse nenéco Mas aí eu vou mostrar pra vocês O que eu vou levar pra Lucy Na maternidade, tá Eu já tenho a roupinha Que ela vai sair Que ela vai sair na hora Eu vou levar uma extra Porque quando é pequenininho Assim o cocô é muito Mole Eu lembro que era bem mole Então eu levei extra pra Giovanna E levei extra pro Riker Só foi a roupinha de vir pra casa Eu até levei outra roupinha Pra usar no hospital Mas acaba não usando, entende Porque lá no hospital Eles têm aquela roupinha deles Tá tão apaixonada Pelaquele momento Que roupa é a única coisa Que você menos importa Então não me importava Se eu levei roupa ou não Porque o hospital tinha E eu queria estar o tempo todo Com o neném Aquele contato, sabe Amamentar Que a gente ficava tipo Preocupada E o leite Será que vai descer? Será que vai descer? Eu ficava toda hora pensando Porque só tinha um colostro E tem gente que desce o leite No primeiro dia, né O neném nasceu Desceu o leite No meu caso A Giovanna nasceu O leite só desceu No último dia Que eu tava no hospital E desceu na hora Que eu tava quase indo embora Aí eu senti descer Foi tudo na cara dela O do Riker Agora eu não lembro Se também foi no último dia Eu acho que foi em casa Que desceu o leite Acho que foi em casa Então na da Lucy Não sei como vai ser Mas eu já tô animada Eu sei que vai doer A amamentação dói, hein Meu pai do céu Como dói Como eu sofro na amamentação Por quê? Eu não entendo Eu amamento meus filhos Por muito tempo Por muitos meses A Giovanna quase Foi quase até os dois anos O Riker também Não, mentira O Riker vai fazer dois anos agora Mas a Giovanna foi quase até os dois O Riker foi tipo Quinze meses Foi quinze meses Foi Muito tempo, né Então Não sei por que que dói Por que que dói, hein Me fala Gente, meu peito Ele já é Calejado Pra amamentar Já é profissional Amamentei por muito tempo Era noite e dia Às vezes eu ficava sem dormir Pra amamentar Então eu já tava acostumada Mas eu entendo também Não me pergunte por quê Porque eu também não sei como responder Então eu tô super animada Pra amamentar E eu vou levar Cobertor Tudo vai ser combinando Vai ser tipo amarelinho Vocês vão ver Ai, já mudei Eu não vou levar mais aquele coberto rosa Que eu comprei com a Daniela Eu vou levar um outro Vocês vão ver Que é amarelo Ai Ai, lindo, lindo, lindo Já tá tudo lavadinho Dobradinho, guardadinho Lá na minha lavanderia E a roupinha dela também Eu comprei a toquinha Meia Laço Apesar que não vai usar Com certeza Se usar vai ser tipo só pra foto O que mais? Macacão Calça Body Luva Também comprei o protetor do carcite O carcite é isso daqui Só que o de neném E comprei Coeiros Vou ter que lavar a almofada de amamentação Eu não lavei A capa E não lavei a minha outra Porque uma eu vou levar pro hospital A outra eu vou deixar em casa Pois é, pois é, pois é Vamos ver, né? Ó, Vicky já tá com o nariz vermelho Eu não confesso Tá Eu não tô usando o carrinho que é da Lucy Mas assim, vou usar pro Riker também Que é maravilhoso A gente foi no carrinho do mercado com o Vicky Esse carrinho é maravilhoso Ele é muito fácil de fechar É muito fácil de abrir E ele é perfeito Eu sou apaixonada desse carrinho De verdade Tá esfumada mesmo Hoje tá gostoso Eu não tô usando luva Não tá esse frio, sabe? Tá frio, mas assim Não é o ponto de arder a mão Então Tá de boa Chegamos aqui, ó No Audi Faz tempo que eu não venho aqui Tô com saudade Vamos ver o que que tem, né? Eu amo vir no mercado Adoro sair um pouco de casa É maravilhoso Olha como tá aqui O dia Vou ter que aproveitar esse momento Com os meus dois pequenos Que já já serão três pequenos Né? Né? Amo aqui demais Gente, essa frutinha é maravilhosa Cranberries Manga Manga Que aqui as frutas é uma delícia Amo as frutas Olha ou não, óbvio? Romã Que legal E você? Tá como? Que lindo Oh, yeah Take lettuce Olha as coisinhas que vem aqui Eu gostava de usar muitos lencinhos daqui Só que aí eu descobri que no Walmart Isso é muito mais barato Então eu não compro mais os lencinhos daqui, sabe? Eu comprava muito Até porque ele é totalmente a base de água É bem bom Só que o parent's choice é mais barato E vem mais Tem um desse Mas eu acho que o meu é melhor, né? Olha o que que tem aqui Essas placas de Pra fazer biscoitinho, sabe? Legal, né? Muito legal Olha o meu supermercado Olha essas formas Aqui, ó Que legal Olha pra fazer biscoitinho Tá lindo Mas não precisa Porque tem muita pra usar Pra outras atividades Temos aqui na parte de fios Congelados Por enquanto só frutinha Nada de mais A gente tá fazendo a maninha, olha A gente só compra fruta essas coisinhas Que aqui é mais barato, sabe? Pra semana também Tá pronto pra vir, Pipoca? Vamos, Pipoca? Vem, Pipoca! Próxima parada, Sam's Club Próxima parada, Sam's Club Quer apostar quanto? Que esse povo aí também tão vindo Pegamos aqui, ó Rick! Aqui, ó Um carrinho Tá com medo que tá sem luva Ai, como o Rick Gente, aí reclama de frio, hein? Vamos aqui no Sam's Club Eu tô mandando a TV Não sei se vocês estão conseguindo Ter noção no vídeo Mas ali é gigante Ela é enorme Pera aí Rick, é muito grande Olha só Ela é muito, muito, muito Muito, 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 muito grande Parece que eu vou virar o sete Tem um Vamos aqui com comida Não é, Rick? Gente, isso aqui é legal Aqui tá muito mais barato, olha Tá 8,54, vem 4 É lata, porque é uma lata Isso aqui é pra limpar vidro É maravilhoso E não tem amônia Olha o tamanho Tamanho de detergente Por 15 dólares É gigante Maravilhoso Maravilhoso Eu amo lavar minhas roupas com isso O que que eu tô falando? Lavar minhas roupas Eu adoro passar pano no chão Com isso Que é fabuloso Tem o Pine Song, né? Que eu esqueci agora em português Mas é bem parecido o nome Olha o valor 7,88 Olha o tamanho Meu Deus É gigante Rick, come here É enorme Eita É quantos litros aqui? É 6 litros 6 litros e 200 Olha só Tem muita coisa O Floral Está 18 Mas assim Tem esse daqui 16,98 Mas olha o tamanho da caixa Vem 1, 2, 3, 4, 5 Para nós é caro Eu costumo comprar outra marca Ah, esqueci agora o nome Mas tem no Brasil Essa outra marca Ficamos assim Essa marca aqui que eu gosto Olha Eu uso ela pra limpar a privada Tá 7,48 Mas eu não vou comprar agora Porque eu tenho dois em casa Então não precisa comprar agora Fala Eu acho que esse é mais barato Ai, de verdade Eu prefiro esse Do que esse daqui Acho que até pra tirar Vai ser melhor Eu nem prefiro Você é um perfiro Essa aqui é a asinha de frango O que você prefere com osso ou sem osso? Você prefere com osso? Com certeza Adoro moe osso Tinha de frango E a vina Vamos Dá pra rica, Ricky O Nequinho quer Ai, que gostoso É uma mãezinha Que dente É uma mãe Vamos lá Esse carrinho aqui é maravilhoso Tô apaixonada Eu queria que ele pudesse Tipo Colocar mais Sabe Um na frente Um aqui Outro aqui Meu Deus Ia ser perfeito Ia ser um trem, né? Acho que não precisa, gente Eu já comprei Fiquei levar Mas eu já comprei um Daquela marca ali, ó Tá fechado Eu nunca usei A gente comprou o sabão, então, né? Na verdade, o Ricky quer levar Eu falei que não precisa Porque lá em casa tem Ele não tá acreditando Eu nem usei ainda Olha que eu lavei roupa essa semana Mas o outro também é maior Ele tá saindo mais barato Eu paguei 21 Não era tão grande assim, né? É que a marca é bem boa Eu gosto daquela marca Papel higiênico Acho que não precisa Não sei Seu seu garante Tô dando pras crianças, ó Hã? O Ricky quer levar pizza Mas eu não vejo necessidade Porque eu posso fazer a massa Já que eu tô profissional Em fazer pão, né? Ele só comprou os ingredientes O cheiro Mas deixa, né? O americano adora uma pizza Eu não sou tão fã Mas eu como Depende do sabor também, né, gente? Ai, que delícia Ó, gente, esse aqui é muito bom Orange aqui O que eu tô falando? Quer minha jaqueta? Pra descobrir? Mamãe tá com essa aqui De manguinha compida Grossinha também Mãe, eu não odeio andar com bunda de fio Eu só trouxe a jaqueta Quero Eu gosto Esse aqui é tipo um yakisoba Não gosto de yakisoba, gente O que é que nós vamos fazer agora? Nós só temos o frio Deixa eu olhar o açaí Vamos ver o açaí? Baby, você quer ver o açaí? Como vai abrir? Ele quer ficar colocando isso aqui o tempo todo, gente Deixa eu ver o açaí O tamanho Ai, tá muito gelado Não quero pegar aqui, não Não quero pegar Tá muito fio Gigi, você não tá com fio? Não 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 Você se sentiu com fio? Você se sentiu com fio? Eu vou falar com essa jaqueta Olha, Rick, pegou essas tirinhas de queimba Que eu amo E de vegetais Deixa eu ver É, esse mix Aham Eu gosto desse mix Eu gosto desse mix É grande esse pacote aqui que não tem que comprar Ah, aqui ó Essas partes É as partes mais congelantes do mercado Ai, que é o cooler que eles chamam, né? Tem frutas ali Aqui, olha E barato até Tem blueberry, Rick O Riker ama blueberry E até rosberries, ó Que é framboesa E blueberry, acho que é mirtilo, né? Em português É bem gostosa Alguém já perguntou Que sabor que tem Comparado a alguma fruta do Brasil Na verdade eu não lembro nenhuma fruta no Brasil Que tem o sabor de blueberry Nenhuma Nossa, aqui é gelado Olha só o preço do azeite Que barato Esse daqui é também Esse daqui é extra virgem Esse daqui é 100% Olha, olha Eu não tô entendendo de verdade Esse daqui é extra virgem também Olha o preço Esse daqui é muito barato É grande Sim Ok, é verdade A garrafa é mais escura Vamos ver Vamos ver Esse daqui Parece que tem um sabor Tipo Não tem muito sabor Como as outras Vamos pegar Uma garrafa De azeite Que eu uso bastante Pra fazer arroz Sejão Bastante Eu amo azeite A Giovanna tá aqui dormindo, gente Plena Pleníssima O outro tá tentando escapar A todo custo Ah, o arroz Mandei o arroz 7,68 7,68 Azeitona Mas é grande Oh Os vídeos são de grande Ai, que delícia Hummm Rick, take it, please Fogumela Fogumela, que delícia Eu não gosto de jasmin Enjoei Me lembra do começo da gravidez Quero esse E eu gosto desse Gente, parece um saco de cimento 20 dólares Você é um cimento Mas é bom que não precisa ficar vivendo no mercado toda hora Ainda mais até inverno, né? Mamãe Vamos provar esse arroz É o arroz de galdonagem, Rick? O arroz de galdonagem O arroz de galdonagem Nossa, esse carrinho aqui é muito bom, hein Meu amor Esse carrinho aqui é muito bom Esse carrinho aqui é muito bom Esse estroler é incrível Puxa pra ver Estamos vendo o preço aqui, ó De sabonete Precisa ver desodorante, Rick Deixa eu ver Mas eu não quero comprar aqui Eu queria ver no Walmart Desodorante Ali tem fralda Mas a gente não vai comprar agora Porque eu vi que compra tudo online Na promoção E a gente só usa Hugs Tá vendo ali, ó? Que é a marquinha que eu já me identifiquei com as crianças, né? Já usei tantas na Gigi e no Riker Porque eu me decepcionei com algumas Então Hugs é a única que eu gosto Vou pegar Essa daqui original Eu acho que tá o melhor Nossa, maravilhoso Vou pegar Olha o shampoo aqui Tá muito barato Da Pantene Olha só o tamanho do shampoo, Rick Tem shampoo? Tô na dúvida Você tem esse aqui? Não, Pantene Oi Peguei shampoo e condicionador da Pantene Isso aqui é de Olho de coco com abacate Acho que é... É... Olho... Não... Leite de coco com abacate Então vou querer Da Pantene Tá muito barato Tá saindo por R$7,98 E tem quantos litros? Deixa eu ver agora quantos litros tem Tem um litro, 13 Bastante Bastante, bastante Eu gosto de Louvre Mas... O que eu gosto não tem aqui Então vou levar esse Vou lavar meu cabelo hoje à noite Estamos tentando comparar o preço do desodorante aqui no Walmart, né? Apesar que o Samus Club é a mesma rede que o Walmart Só que é tipo um atacado Então as coisas são maiores, enfim Compensa por algumas... Algumas coisas compensam, outras não Então desodorante Tem quatro Desodorante aqui R$13,98 Vamos ver, né? Tem esse daqui que é que nem Rexona Por R$11,98 Vem quanto? Cinco? Olha a diferença Tem aerosol Mas eu não gosto de usar aerosol Porque... Sei lá Não me acostumei mais, sabe? Eu prefiro assim Eu prefiro Peguei Não vou precisar pegar gilete Pra se depilar Porque... Daquela vez que eu vim com o Rick e comprei aqui Ainda tem Eu só usei um, vocês acreditam? Então eu peguei de produtos de higiene pessoal Sabonete Em barra Shampoo e condicionador E desodorante Daquele de pepino Que é... Meu corpo Ele não rejeita de jeito nenhum É maravilhoso Eu amo Escuro Eita Acho que deve ser agora umas... Cinco e pouca, né? Da tarde Que a gente não demorou muito Então... Estamos indo Tá frio, hein? Agora à noite Mas eu acho que naquele cooler lá Do mercado tava mais frio Que a gente entrou pra ver as frutas Que o Rick comprou o blueberry pro Riker Pra Giovanna Acho que ali dentro tava mais frio que aqui fora Ó... Eu não tô com luva e também não tô sentindo frio de queimar Então... Tá de boa Deixa eu colocar o menino E a menina Porque coloca a Gigi Coloca o Riker Vamo lá Giovanna tá aqui chorando Porque ela tá com frio Ela falou que não gosta do frio Eu falo pra vocês que a Giovanna não gosta do frio Então tipo assim... Eu não gosto de sair com ela Com ela e com o Riker no inverno Por causa disso Porque ela chora Ela não gosta de colocar jaqueta Ela não gosta de tirar jaqueta Não gosta de colocar Ela chora Por causa do frio Porque ela não gosta Você não gosta do inverno? Você prefere verão ou inverno? E ela chorando falando Verão Não gosta Aí por isso que eu saio muito no verão Vocês me vêem saindo todos os dias Vocês falam Nossa, mas você só sai, só sai É por isso, sabe? Se alguém morar num lugar frio Vai me entender Agora quem não mora num lugar que faz frio por muitos meses Vai falar Nossa, mas por que ficar saindo tanto no verão? Por causa disso, gente Porque eu não tenho... Home Porque eu não tenho outra opção, sabe? No verão eu aproveito muito Eu saio com as crianças Levo pra brincar no parquinho Walmart E aí, gente É isso que eu tava falando pra vocês Que assim No verão eu saio mesmo Vou pra todos os lugares possíveis Mercado Parquinho Esse lugar Aquele lugar Enfim E aí eu lembro que as pessoas comentavam Mas sai muito no verão Mas é por causa disso Agora se eu morasse num lugar que hoje Fizesse um friozinho Amanhã já estivesse chovendo Mas amanhã estivesse quente Enfim Aí sim, sabe? Eu poderia ficar mais em casa De boa Mas não Eu saio no verão Porque no inverno O inverno aqui é muito prolongado Dura meses Meses Tipo, se tu me dá seis meses Então o que que eu vou ficar fazendo Seis meses no frio com as crianças, gente? Ficar em casa, de boa Se eu saio lá fora É só pra ir lá fora andar e voltar E é isso Agora ficar muito tempo assim Saindo pra vir em um mercado E sair de um mercado pra ir em outro Não compensa E por que a gente vai em tanto mercado assim? Porque cada mercado tem suas vantagens O Audi, por exemplo Tem frutas deliciosas e baratíssimas O Sam's Club tem coisas atacadas muito baratas também O Walmart tem as suas vantagens também Então a gente tem que aproveitar, né? Pra poder economizar mais Então é isso Vamos pra casa Ainda tem que fazer a Mala da Neném A mala não, a mochila no caso, né? Com o meu bolo, que perfeição Bem fofinho Ó Uma delícia Olha como que ele ficou lindo Olha só Não sei se vocês estão conseguindo perceber A beleza desse bolo De chocolate Com gotinha de chocolate dentro, tá? Esse daqui é que eu joguei leite ninho por cima Mas aí eu coloquei outra camada de chocolate Porque sobrou um pouquinho de ganache Eu não queria jogar fora Então eu falei Vou fazer com bastante chocolate Mas ficou bem bonito, né? Eu vou lavar a louça Amigo, eu vou lavar a louça agora Não tem muita, é pouquinha Mas pra poder fazer a jantinha, né? E você tá editando o vídeo? O vídeo da... Da... Júlia Tá muito grande? Ela tá na Argentina Ela tá na Argentina Fui ver a neve Ai, que chique Quase 8 minutos de vídeo Legal Tchau 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 Gente, eu tô ficando um bifezinho Eu vou dar uma força aí Arroz esquentando Feijão Meu amigo Marcos E a pessoa do...